Com muita força, com muita vontade. O Rafael tem um e-mail dele, alguma coisa que ele fez? Tem. Como é que é o nome dele? É, é, é. O Rafael é complicado, sabe? O Rafael é o PH. Rafael é o normal, Rafael é o normal. O Rafael Toledo, que é o que você entrar lá no site dele vai ver. E vai estar aqui com a gente na próxima segunda. Na segunda, na segunda-feira. Nós vamos trazer uma psicóloga para falar um pouco da vida dos casais hoje. Por que que é essa coagulação, essa separação com tudo. Vai falar um pouco de psicologia. Tentarmos entender da psicologia hoje o que é que está acontecendo com a sociedade. Principalmente no que se diz em relação a casais. A gente vai trazer temas, vamos abordar temas aqui bastante otubador. Temas que estão muito discutíveis hoje. Que a gente quer trazer realmente uma coisa muito cultural, uma coisa muito aprendizável. Uma coisa que venha mesmo agregar hoje dentro do aprendizado, dentro do pessoal. E para ajudar as pessoas. Sim, uma tentativa é justamente. Vamos apresentar novos cantores. Dar oportunidade às pessoas novas que estão chegando. Para novos cantores, me cita o nome de cantor mineiro famoso. Doardo Costa, Léo, Vítor e Léo, são muito cantores mineiros, Vítor e Léo, do Acosta. Acho que tem muitos. Tem muitos, tem muitos. Bom, agora vamos falar mesmo. Agora o famoso, o que vai ficar mais famoso é o Rafael Toledo, seu filho. Rafael Toledo, Nassi. Então, olha, vamos nos despedir aqui. Foi um prazer. Foi muito. Muito obrigada. Vamos brindar com a nossa água. Muita saúde e paz para o Rafael. Sucesso, sucesso para o Brasil. Muito amor, capaz. Obrigado. Um beijo para toda a família do seu Luiz e do Rafael. E toda a família de Guarulhos também. Um abraço. Obrigado pela oportunidade de entrar nas suas casas. Um abraço. Tchau. Vida com Deus. Vida com Deus. Namastê. 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 Namastê.